Mostrei pra você agora há pouco as imagens, as imagens dos abusados, dos ladrões, dos bandidos, abusando de trabalhadores, da barbearia, da farmácia, né? Enfim, a gente sempre comenta que não deve reagir a um assalto, que é perigoso, né? A polícia sempre orienta, a gente sempre fala isso, é bandido. A gente nunca sabe como é que eles são capazes de reagir, né? O que eles estão dispostos a fazer pra conseguir levar celular, dinheiro ou outros pertences das vítimas. Mas parece que a população, a população tá meio cansada, a população tá meio de saco cheio. Todo mundo no limite, né? Tá aqui, ó, tá no limite. Embora essa relação aí, a covardia dos bandidos, né? Que ele sempre tem o fator surpresa ao lado deles, mas as pessoas estão com a corda no pescoço. E aí, às vezes resolve reagir. Um homem tentou levar o celular de uma mulher, mas a abordagem não deu certo. Quem percebeu a ação dele, foi com tudo pra cima. Partiu pra cima do cara. E esse não foi o primeiro caso que aconteceu na cidade nos últimos dias. Este jovem caído na calçada espera por socorro. Ele foi agredido e, segundo moradores da Vila Guaira em Curitiba, tentava roubar o celular de um pedestre. Flagrado, algumas pessoas bateram no suspeito. Ele foi fazer o assalto e a população pegou ele, lixou ele e deixou abandonado. Ele tem 20 anos e foi levado ao Hospital do Trabalhador. Para os socorristas, confirmou ter levado a pior durante o assalto. Segundo ele mesmo nos informou, ele foi fazer um assalto e roubar o celular, mas, para o seu momento, ele deu errado, ele levou um pau da população. A princípio, uma escoriação em crânio com contusão, mas tá consciente, um código 2. E por aqui, situações como esta não são nenhuma novidade. Há dois dias, também na Avenida Venceslau Brás, a poucos metros de onde nós estamos, um ladrão invadiu uma estação tubo e foi agredido por testemunhas do crime. O ladrão foi preso pela Guarda Municipal e levado ao hospital. Antes, ainda ouviu o desabafo das vítimas. Também assaltou a mulher de novo, vagabundo! Bem perto da Vila Guaíra, também nesta semana, dois suspeitos de um assalto a um motorista de aplicativo, no bairro Parolim, foram agredidos. Olha o outro lá, tá levando, tá bem, filho. Eles foram jogados em um córrego que estava vazio e fugiram dos agressores a pé. Já para quem precisa andar na região, o perigo virou rotina. Aqui é constante. Aqui o pessoal que vem à noite correr, fazer exercício, é arriscado, muito arriscado. É. O povo tá aqui e não aguenta mais, né? O povo tá aqui e não aguenta mais. Primeiro, pandemia. Aí, o que que acontece? Na tua empresa, provavelmente, deve ter gente a menos trabalhando. Quem tá em home office, outro tá doente, outro tá com sintoma, outro tá, né, talvez esperando um resultado de exame de Covid. Essa coisa lá, isso acontece na polícia também. Tem menos gente, às vezes, em ação, não sei. Mas um detalhe é que é o seguinte, que parece que a violência aumentou. E o que a gente tem visto também, doutora Marcia, é que as pessoas não estão aguentando mais. E muitas vezes, quando vê a oportunidade de dar o castigo, de dar o taquaraço, o povo vai pra cima. É, a gente entende todas essas circunstâncias que nós estamos vivendo e, efetivamente, mais uma... A vida já tá difícil pra todo mundo, daí vem mais essa pessoa e dificulta ainda mais tirando um bem de outra. Mas a gente tem uma... Toma muito cuidado pra não mudar de lado, Jasson. A gente tem que manter o limite da civilidade. A contenção, sim, é lícita, deve ser feita, auxilia outra pessoa. Mas quando se passa de um limite, passa-se a agressão, acaba que o agressor lá, o ladrão, acaba virando vítima. E as pessoas de bem acabam virando os verdadeiros agressores, os verdadeiros... Pessoas que vão ter mudado de lado e merecer uma punição. Então, não vamos deixar isso acontecer. E correndo o risco de ter que responder aí, seriamente sobre isso. Exatamente. Responder não só criminalmente, né? Mas também, do ponto de vista... Passar o limite é muito complicado. Tem que se tomar cuidado pra não passar esse limite, pra não sair da posição de vítima pra posição de agressor. Então, existe um limite pra isso. Entendemos que as pessoas estão cansadas, entendemos que é exaustivo, né? Mas, é necessário que se mantenha esse limite entre a pessoa de bem, continue sendo uma pessoa de bem, por não exercitar esse tipo de agressão. Porque é muito perigoso, porque quando se faz a primeira, pode doer. Mas depois se faz a segunda, se faz a terceira e se perde o rumo. Então, é perigoso, sabe, Jasson? Então, vamos lá.